Voltamos aqui pessoal, muito infernalmente E agora eu não sei onde é o caminho, nós estávamos fugindo da montanha né E vários capetas resolveram atrapalhar nós, então por aqui está bloqueado Tem mais uma rota aqui, que está mostrando no mapa Mio, onde estás? A única rota que está mostrando é essa aqui Lá para as águas termais, de Mikomori Agora você aparece né burra Moscadeira Essa musiquinha Chegamos? Chegamos É mesmo né, no arquivo, no lugar, no negócio lá falou que Era para chegar na saída que ia levar de algum modo para o topo do hotel Talvez porque teve o soterramento né Que porra está balançando aqui Tem um gato aqui embaixo Teve o desmoronamento aqui nessa montanha né E um pedaço desse hotel ficou coberto né Pelas montanhas Então por isso que tem a passagem e vai levar lá para cima Que maligno Espero que não tenha saído o foco da câmera porque a gatinha linda balançou aqui né Mas acho que está tudo normal O que é isso? O que é da Zoria, eu gosto Ai mão Essas mãos estão muito putinhas ultimamente E Mio já está sem paciência querendo ir embora E quase não conseguiu ver debaixo da saia da Mio Ô Mio, vem cá Vamos conversar um pouquinho, menina Não fuge de mim, safada Não fica andando de ré, não Oh, você está querendo esconder a saia, né? Não irá esconder, menina burra Vagabunda Eu quero ver tudo Não dá pra ver Bosta Chegamos no topo, e agora? Talvez depois disso Eu seja capaz de salvar minha mãe de algum modo Quem sabe, né menina? Será que sim, será que não? Será que Mico vai aparecer no jogo? Será que a gente vai jogar com a Mico de novo? Mas fui Oh, Isabe Está sentindo pesadelo maligno Uren Eu vou tentar de novo amanhã, não sei o que lá Eu tenho que ir mais uma vez Me dá a licencinha Não entendi o que o Iren falou da primeira parte Será que ele foi investigar em algum lugar? Oh, mãe Tocaram na Mio Menina Agora eu vou ver tudo Trouxa Achou que poderia escapar da visualização de ceia de mento, não é? Pois agora tome Ai Muito satânico isso, hein Ficou muito dasora Ele sabe demais Vamos ver que ele vai mostrar Várias fotografias Será que está censurado? Eu acho que está censurado, hein Nossa, em japonês A versão em japonês Ela está desfilando de maiô, sabia? Será que eu posso mesmo fazer isso? Eu não sou nada Nossa Nossa, que porra Estou vazia É assim que eu posso me tornar nada? Alguma coisinha Eu faço exatamente o que me pedem Eu sei que você vai querer tudo isso Isso é tão idiota Que isso é uma misteriosa, hein São tudo mentiras E as mentiras apenas machucam mais, não é? Muito idiota isto Alguma coisa assim Nossa, censuraram mesmo Eu tinha visto na internet que tinha censurado, né Mas eu queria ter certeza Censurou, que bosta Oh Está observando a mente satânica dela Se afaste Não tem nada aqui pra você E agora foi ao contrário Agora é a Mio que está vendo a mente satânica da Da Yuri Isso aí no passado, né Quando ela era mais nova Ela tinha o poder de ver os capeta Meu Deus Eu não estou mais doente Olha Quando a Haruka salvou ela Quer dizer, Risoka Então será que a Haruka morreu? Olha, tocou nos peitos Vixe Não faz isso de novo Nunca mais Vixe, Maria Mio foi encontrada lá naquela caixa maligna Dentro do templo Yuri estava tocando a Mio E viu as memórias enquanto ela estava dormindo Aí parece que o negócio virou contra ela, né Que nem eu falei ali A Mio foi A Yuri foi ver o negócio da Mio Mas a Mio que viu as memórias da Yuri também Parece que Mio também tem o mesmo poder de Leitura das sombras, né Igual a Yuri Isto mesmo Vamos ver o nosso ranking Rank B Olha só Legal também Muito das horas Deu save depois de 20 anos Ui, meu Deus Estamos no sétimo capítulo Olha Quantas coisas malignas habilitadas Ai, que desorra Capítulo 7 Yuri encontra Mio lá no templo podre Mas não achou a Risoka A última esperança É seguir um rio Lá naquele rio lá Onde ela encontrou a câmera Lá no lago No lago não sei do que O nome desse lago aí, né Vou comprar coisa Vou comprar uns fogos Vou comprar umas pedras espelho Vou comprar uns filmes Sempre tem capetas, né Pra te matar Tem que fazer upgrades na câmera também Oh Capítulo 7 A sacerdotisa da água negra Vixi Ainda bem que vamos jogar com a Yuri de novo Yuri estava aí no achara Mio Lá naquele templo satânico E achou uma nova informação sobre a Risoka A Nika pista Que ela tem uma câmera É a fotografia encontrada na câmera, né De uma visão que ela viu Quando ela tocou Aquele pingentinho da Risoka Isso leva a Yuri a acreditar Que Risoka está em algum lugar Lá naquelas águas satânicas Deixa eu ver aqui Ela tem isso como sua última esperança, né De encontrar sua amiga Yuri vai lá por aquele lago satânico Lá na montanha Hikami É mesmo, né Ela pegou uma foto Que tem esse desenho aí Que está mostrando agora De uma sombra em pé na água, né Que no caso É a sacerdotisa da água negra Maravilha Deu save de novo Ai, achei Mio Mas eu tenho que Continuar procurando a Risoka Isso é tudo que eu tenho que fazer agora Essa foto E a visão que eu vi Quando eu toquei o pingente da Risoka Ela estava parada na água É um lago lá na montanha Hikami Chamado Lago no Desceto Kila A Risoka deve estar lá Encontrar os traços da Risoka Mas primeiro vamos fazer upgrades supremos Oh, meu Deus do céu Lentes bonitas A câmera está fraca, hein Cadê o poder de energia da absorção Aqui é o dano Aqui é o dano Olha o que das horas Ai, acabou Carregamento Que pobre Muito caro esse negócio aqui, hein Não dá para fazer upgrades na frente? Deixa eles me verem em cima Outra beira burra Ah Isso aqui é boa Tá difícil o dinheiro, hein Meu Deus Onde você foi a Risoka? Lá por aquelas trevas Vamos lá Tem o que ali Tem algum item das horas Oh, esse mim Lá a bilheteria secreta suprema E a chuvinha cai Tem que ficar esperto com as mãos Hikami Yama Keiburu Kipo É o... A bilheteria para subir no bondinho da montanha Hikami E agora... Já está... Olha a barrinha enchendo ali, ó Aí quando enche a florezinha brota Desabrocha, quer dizer Ficou molhadinha Mas o vestidinho está voando ainda Ai, meu Deus Risoka Aparece, safada Estamos indo lá para aquele templo de novo Não gosto daquele lugar Que isso, Kassan? Sumiu na hora Vaquinha Gastei o filme à toa ainda A gente não desceu aqui, né? Não dá para descer Dá para seguir reto Ah, Fê Ah não, Risoka Por que você entrou? Oxe Nossa, que sorte Ela não entrou no templo Ainda bem Toma, bunduda Graças a Deus Você não foi nesse templo Porque eu não... Ai, piranha safada Mocreia Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês Aqui, ó Está vendo essa barrinha azul que apareceu? É a energia do fantasma Não dá para ver na TV Porque está muito brilho Ah, agora deu para ver um pouco, né? Trouxa Maldita demais Você Cadê ela? Fica parecendo o teletransporte do satanás Toma, otária Não vai jogar a H negra, não Jogou a H negra Filha da puta Vou morrer Estourou a pedra espelho Quando ela estoura a pedra espelho Acaba a macumba d'água Não dá as horas Toma, puta Menos feito Cachorrona Morreu, otária Ele tinha pau para a bunda Tome na cara, otária Nem deu tempo de gritar mais Deixa eu analisar uma coisa Dá para usar mais uma lente secreta suprema Ah, aquela lente nós pegamos, né? Restoura a sinergia baseada no dano que você O dano que você tem no negócio lá Stun Não sei que bosta é essa Ah, essa aqui empurra o fantasma Essa aqui empurra o fantasma um pouquinho Essa aqui é a lente crush Que tira dano Lente que deixa Deixa o fantasma um pouco lento Então eu vou tirar essa daqui Eu vou utilizar Qual que eu vou tirar? Vou usar a verdinha bonita A lente crush E A lente de empurrar Essas são as mais supremas Vamos lá Vou deixar essa aqui Oh meu Deus, que diabólico O velho da cara tampada A cara da Yuri de em choque Toma Sai do fogo, velho Está fazendo muitas rezas Ah, não Olha, dano bom, hein? Morreu, maldito Está cansado Sofreu na hora Sou uma otária, seu idiota Quero dar a save Passagem proibida Apareceu ali, sei lá O gatinho continua aqui embaixo Não deu save Vale proibido Riso Kassan Foi pra lá Deu save Então, pessoal Vamos encerrar por aqui Beleza? Porque essa parte é muito maléfica E Desculpa ter ficado muito curta Mas é que é assim mesmo, né? Então Valeu por ter assistido Espero que tenham gostado Olha pra cá, Yuri Enquanto eu falo E é isso aí Olha só as trevas que estão ali Então Um abraço pra todo mundo Valeu mesmo E até a próxima Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!